olá meninos e meninas mais um vídeo de free find para vocês vou cair aqui logo no finalzinho aqui na 1.000 se não cair ninguém eu eu caio final eu vim a morta mas não tem medo tá não tenha medo também de nada obrigado eu vou cair aqui porque não deu pra ir pra lá e se eu fosse se eu fosse não ia dar e se eu me matava então eu vim cair aqui tá tô com medo de um cara que eu sei que aqui não tem nada de lute eu sei sempre eu venho aqui e não tem nada de lute 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 só tem aqui fora tem aqui fora as peças e aí e agora é uma jogada moral aqui tá de p40 eu ligo a peraça vazia porque eu eu estou equipada tudo é e aí a gente desculpa para dar o oitavo que sabe gente é eu só faço para encontrar nossa meu amigo já morreu e pegar dois kits assim é mais vamos pegar isso aqui eu pensei que era um cara que esse escorra amarela vou ficar com a cata eu vou pegar aquela água porque eu não gosto de jogar com ela estou muito gripada e eu preciso de barra da minha mochila eu não sei falar esse nome direito mas não vou falar não vou dizer que eu vou pegar só quem tá tô muito gripada e eu tô gravando sabe mas tô muito apegada viu eu já mostrei essa cara aqui ó ia ser só ruxadão nele olha a balada aí já tenho né para que mais só preciso de uma mochila e uma escada eu tô gravando gripada muito ruim tá eu vou pegar o carro e vou virar no carrinho eu vou sair do carro pode vir cara batida deixa eu olhar se tem cara aqui eu gosto de brincar estou com a p 40 já vou recargar sou boa de spa tá de 12 eu não sou muito boa não mas eu acho que eu vou ficar com 40 se a p 40 me der sorte eu vou ficar com ela ela me dá muita sorte me desculpa tô muito gripada não gosto de gravar essa roupa tô com dor de cabeça tô me ouvindo gripada mas mas eu sei que eu adoro vocês né meu amigo caiu a internet dele e ele estava assistindo pensava que eu vi passo buscada e eu tô tirado sem casa Ai, eu não vou parar por coisa ali porque vai machar minha posição Mas eu não acho que tá ali, mas tá aí para os caras vir ruxarem, né? Que eu gosto de mata-cara, né? Gente, tem dia que eu não tenho tempo de gravar pra vocês porque... Eu vou sempre para a escola, sabe? Eu estudo bem cedo Estudo sempre bem cedo Eu acho bom estudar bem cedo, gente E achar ruim, fala aí nos comentários, tá? Comenta aí Gente... Só gosto de pegar essa pistola, tá? Tô falando só boba Gente, eu falei baixo porque quando eu penso que tem cara eu falo bem baixo Gente... Me desculpa, tá? Já comprei uma mochila Eu falei, já comprei uma mochila Mas já encontrei uma mochila Olha se tem cara Eu gosto desse pai Agora vou pegar as coisas Eu não sei nem porque os caras vão atirar, né? Se tiver cara aqui Dessa noite tu vive Eu não sei ninguém E não quero matar o... Escar... Que bom Encontrei esse carro Tem cara... Tem... Tem cara segurando ponto Tem cara segurando ponto Tem cara segurando ponto Aqui na minha criada Ai, desculpa, 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 desculpa Desculpa Meu Deus, tá gripada E fazer esse barulho Ai, eu acho do jeito, meu Deus do céu Os caras já não tem ouro Tudo aqui, ó Né? Ele... Eles deixaram o outro Com... Uma Sky e bastante balada Ehi! Que bom, né? Eu fico bastante alegre Vou sair daqui porque o gajo Vai fechar lá pra cima A ver... É... 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 Gente, eu vou... Bora lá Gente, eu acho que eu já vou acabar esse vídeo por aí Porque tá muito longo Então Tchau, tchau Senão o vídeo não vai pro outubro Então tchau